Música Está no ar o Justiça Viva. No programa de hoje vamos falar sobre a carreira do ministro aposentado do STJ, Rui Rosado de Aguiar Jr. Nosso entrevistado de hoje é Rui Rosado de Aguiar Jr., um apaixonado pelo direito. O ministro aposentado do STJ dedicou mais de 40 anos de sua carreira pública a diferentes atividades na área jurídica. Foi promotor, juiz e desembargador no Rio Grande do Sul, seu estado de origem. Rui Rosado foi ainda um dos idealizadores dos juizados especiais no país. Ele participou da regulação e implantação desses importantes órgãos nas esferas estadual e federal. Em 1994, Rui Rosado de Aguiar Jr. foi nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça, onde permaneceu por quase 10 anos. Se aposentou da função de magistrado em 2003 e voltou para a advocacia. Rui Rosado é conhecido por sua produção intelectual diversificada, que aborda tanto aspectos do direito público quanto do privado. Ao longo de sua carreira, também se dedicou ao ensino jurídico em universidades e escolas de formação de magistrados. E para conversar sobre a carreira do ministro Rui Rosado de Aguiar Jr., convidamos o ministro aposentado do STJ, Paulo Costa Leite, e o advogado e professor Paulo Roque Cury. Sejam todos muito bem-vindos ao Justiça Viva. Nós é que agradecemos essa oportunidade. O ministro Rui Rosado, explica para a gente, o senhor dedicou toda a sua vida profissional ao direito. De onde veio essa paixão, essa dedicação toda na área jurídica? Isso desde o tempo de criança, eu fui influenciado pela área jurídica, porque meu pai era juiz, juiz municipal. Em função disso, quando eu estava estudando, a minha indicação era de fazer também uma carreira jurídica. Foram quase 10 anos no STJ, né? O senhor participou de julgamentos importantes, presidiu a quarta turma. Creio que o senhor explicasse um pouco para a gente, como é que foi a escolha do nome do senhor para o STJ? Coisa do acaso. É competência. E merecida também. É que na época, logo que foi formado o STJ, o ministro Atos Guzmão Carneiro, que era do Rio Grande do Sul, veio compor na vaga de desembargador. E quando ele se aposentou, logo em seguida, em 1993, 1994, ficou cinco anos aqui, então surgiu a ideia de que deveria ser também um outro gaúcho que viesse substituir aqui o ministro Atos. E naquele tempo, a liderança dentro do tribunal era do ministro Costa Leite, e ele, gaúcho também, influenciou nessa composição de lista aqui. Eles convenceram o então senador Pedro Simão, que era o líder político do presidente Itamar, que deveria fazer essa indicação. E, embora não me conhecesse, foi o que aconteceu. Na realidade, a escolha do ministro Rui Rosário derivou exclusivamente do merecimento dele e o conceito de que ele desfrutava perante os ministros do Supremo Tribunal de Justiça. O ministro Rui Rosário já tinha feito uma carreira das mais brilhantes no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Depois teve uma passagem também das mais brilhantes pelo Tribunal de Justiça. Então chegou aqui com todas as credenciais para ser um dos grandes ministros da Casa, como foi um dos grandes ministros da Casa. Uma referência até hoje. Uma referência até hoje. Eu costumo dizer o seguinte, que o ministro Rui Rosário participou de, integrou, uma das composições mais festejadas até hoje do Superior Tribunal de Justiça. E ele era um dos destaques dessa composição. Eu permito dizer que a jurisprudência do ministro, firmada a partir da liderança do ministro Rui Rosário, sobretudo na área de direito civil, contratos, responsabilidade civil, consumidor, até hoje são seguidas pela... Poucas delas mudaram. São seguidas, né, ministro, até hoje. Eram votos que ele literalmente fazia, acompanhava, virava as madrugadas fazendo, enquanto trazia, ele não trazia um voto. Trazia um ensaio doutrinário. O ministro Rui era denso em seus lugares. Eu cansei, porque nós somos contemporâneos, durante um longo período que estivemos juntos na sessão de direito privado, e eu cansei de me despreocupar com o tema, sabendo que já tinha passado pelas mãos do ministro Rui Rosário. Eu tenho um precedente do ministro Rui Rosário, né? Eu só vou fazer aqui, como é que a gente diz, aquela introdução ali, etc. E depois, Lásica, como, assim, na lua, eminente, ministro Rui Rosário, e pimba, copiava assim. Olha só, eu levantei alguns dados aqui, durante a permanência do senhor no STJ. Foram mais de 27 mil processos julgados. Tem muitos aí de grande importância, como o caso da partilha de bens envolvendo casal homossexual, e também o da presunção de paternidade do homem que se recusa a fazer o teste de DNA. O senhor, e vocês também, acreditam que esses julgados mudaram, contribuíram para uma mudança de comportamento da sociedade? Certamente contribuíram. Não foram decisivos, se juntaram a outros fatores, a consciência que estava se desenvolvendo no país. Mas, na verdade, no momento em que uma decisão de um tribunal com a importância do STJ toma um partido, isso aí reflete em todos os setores, no jurídico e também no social. Então, e essas questões familiares, elas são muito sensíveis, além de estarem muito ligadas à questão moral também. E na medida em que o tribunal se posiciona, abre perspectivas de continuidade, desentendimento, permite que outras decisões sejam adotadas nas instâncias ordinárias. Então, acredito que, de algum modo, o tribunal contribuiu para essa abertura que depois se transformou em lei. Teve um caso que foi julgado, que ele trouxe, e tem a liderança dele nos votos, que é muito importante, que é a questão do leasing com a variação cambial. Importante. Importante. Nesse caso, era pós-98, o Brasil tinha o sistema das bandas cambiais, e dali, o que tinha acontecido? O dólar estava na casa de 1,20. E as pessoas passaram a adquirir automóveis no Brasil, com a explosão do consumo, vinculados à variação cambial. O leasing, só podia ter um tipo de contrato vinculado à variação cambial no Brasil. O leasing, desde que os recursos fossem captados no exterior. Então, dali, vai para o dólar, com a crise das Coreias, vai para 2,20. E os consumidores começam a entrar na justiça e ganhar, pelo princípio da onerosidade excessiva, da vedação da onerosidade excessiva, ganhar a modificação dos contratos para corrigir pela inflação e não mais pelo dólar. Então, chegou aqui no STJ, no primeiro momento a jurisprudência foi nesse sentido, não é isso? Foi no sentido de tirar a vinculação cambial, mas depois levou ao ministro, e no voto dele colocava bem isso, o seguinte, não, mas o fornecedor não ganhou também. Porque a variação cambial não melhorou a posição do fornecedor, porque se ele tinha que devolver 100 dólares ao exterior que ele captou, não importa se o dólar estava 4, 2 ou 3, ele tinha que devolver 100 dólares. Então, ele não se enriqueceu com a variação cambial. Então, daí veio a solução de uma divisão salomônica dos prejuízos, da onerosidade excessiva. Então, metade dos custos teriam que ser suportados pelo consumidor e metade pelo fornecedor. Então, veja, na linha do equilíbrio, porque o código é físico do consumidor, e o ministro chama muita atenção nos seus pareceres, nos seus julgados, no passado seus julgados e hoje seus pareceres, que o código não tolera o desequilíbrio manifesto das contratações. Então, trabalhando no equilíbrio, nem prejudicando a posição do fornecedor e nem dando privilégio ao consumidor. Vou fazer uma pausa agora para o intervalo, daqui a pouco nós voltamos com Justiça Viva. Vamos sair daí. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva falando sobre a carreira do ministro aposentado do STJ, Rui Rosado de Aguiar Júnior. Bom, volto com o ministro Paulo Costa Leite. Ministro, você tem uma pergunta aí falando um pouco do que nós estávamos debatendo, né? Perfeito. Nós estamos cuidando nesse bloco da carreira, brilhante carreira jurídica do ministro Rui Rosado e carreira que se iniciou no Ministério Público. Ministro Rui Rosado, qual é a sua opinião sobre o protagonismo do Ministério Público nos dias de hoje? No meu tempo de promotor, a participação do Ministério Público era basicamente no crime e na família. Então, atuava-se nesse setor. Depois, com a Constituição de 88, e para isso o Ministério Público lutou muito, fez vários congressos, defendendo sua posição institucional, etc. Teve, então, essa abertura de atuar mais nessas outras áreas. Eu, pessoalmente, acho que isso é bom para o país. A medida em que põe nas mãos de uma instituição imparcial, que deve ser desligada do movimento político, desligado do executivo, do legislativo e do judiciário, que tenha condições de atuar em defesa de certos interesses difusos. A gente tem observado alguns excessos. Claro que a Constituição de 88 conferiu inúmeros poderes ao Ministério Público, e isso foi muito bom para a sociedade brasileira como um todo. Agora, eu tenho observado que o Ministério Público tem se excedido, às vezes. E isso, na realidade, acaba sendo ruim para ele próprio, porque tira a credibilidade. E a grande preocupação que eu tenho é com o excesso de exposição na mídia. Deve ser até vedada a participação daquilo que está sob investigação, sob o tratamento do Ministério Público, de uma participação em mídia, em informações, em entrevistas. Eu até acredito que a lei orgânica do Ministério Público, porque a lei orgânica do Alomão proíbe. E veja o seguinte, o senhor está falando de um aspecto, o ministro Rui, nos votos dele sob dano moral, ele sempre chamava a atenção para a necessidade de proteger os direitos da personalidade. O que é da essência? A imagem, a honra, quer dizer, um patrimônio intangível da pessoa, que não precisa o Estado reconhecer que a pessoa tem vida, tem honra, para ela ter honra. O Estado tem que respeitar e fazer valer, tanto é, as funções de garantia dos direitos fundamentais. Então, quando você vê hoje, isso preocupa muito, eu acho, uma certa impotência dos tribunais, antes dessas operações que atropelam a mídia, que atropelam a sociedade, atropelam o investigado, atropelam a personalidade. E ela, não adianta amanhã o judiciário dizer que ela não é culpada. Porque o grau de exposição, sem respeitar o direito sagrado, já é uma condenação. Eu gostaria muito se no Brasil, no futuro, respeitasse esse direito da personalidade, para ser como existe na Suécia. Na Suécia, a mídia só dá o nome, e o Ministério Público só leva o nome, e publica o nome, do investigado, de um réu, quando ele é formalmente acusado pelo Estado. Seria que poderíamos chegar ao nível do indiciamento. Se não existe ainda, estamos na fase da investigação, voltamos àquilo que o ministro sempre preocupou nos seus votos, a proteção dos direitos da personalidade. Ministro Rui Rosado, o senhor foi um dos idealizadores dos juizados especiais. Como é que o senhor vê esse avanço até hoje? O senhor continua defendendo a conciliação, a arbitragem, as agências administrativas? Como é que o senhor avalia isso? Eu acho que nesse processo civil que nós temos, e também no processo penal, devemos avançar muito. Nosso modelo, eu acredito, é um modelo que nos levou ao caos do ponto de vista da prestação da jurisdição. E uma das soluções, uma das alternativas, é a de instalar juizados que tenham um procedimento menos formalizado e que possam dar uma resposta mais imediata. Os juizados especiais vieram, então, nesse caminho. Foram implantados muito sucesso no Rio Grande do Sul e em outros estados também, mas especialmente lá. Eu participei muitos anos da supervisão dos juizados especiais. E depois implantados, com mais êxito ainda, na Justiça Federal. Porque veio atender a uma demanda especificamente no âmbito da Previdência, que é de pessoas que necessitavam de uma resposta imediata. E a Justiça Federal estava lidando, então, com apenas um réu, que é a União, facilitada, portanto, a execução das decisões. E nos juizados federais, hoje, pode ver, eu acho que a maioria das ações correm por esses juizados especiais. E nisso tem a participação do nosso ministro Costa Leite, quando presidente do tribunal, que garantiu a elaboração da lei, providenciou a elaboração da lei, na aprovação. E depois, na implantação dos juizados especiais, porque sempre que aparece algo novo, há uma natural resistência na sua aceitação. E, graças à presidência efetiva e à disposição do ministro Costa Leite em levar isso à frente, é que nós temos hoje bons resultados na Justiça Especial. E eu quero dar o crédito aqui também ao ministro Gilmar Mendes, porque foi, graças à sugestão dele de incluir na Constituição a possibilidade de a União responder nos juizados especiais. E depois da participação dele, como advogado-geral da União, de colaborar para resolver os problemas que normalmente surgiam com as entidades que teriam seus direitos discutidos nos juizados especiais, mas também uma certa resistência. Graças à participação dele também, muito decisiva para isso. Quando eu assumi a presidência do Superior Tribunal de Justiça, encontrei um grupo de trabalho que estava cuidando do projeto, do anteprojeto de lei, a respeito da criação dos juizados especiais federais. E eu percebi que as coisas não estavam andando a contento. E aí eu conversei com o ministro Rosário, cuide desse anteprojeto. Aí fomos para o Executivo, criou-se uma comissão intradisciplinar, né? Certo. E moral da história, em pouquíssimo espaço de tempo, esse anteprojeto foi para o Legislativo, trabalhamos com muito afinco perante os senadores e deputados e conseguimos, num curto espaço de tempo mesmo, que essa lei viesse a ser promulgada pelo presidente Fernando Henrique. Eu costumo dizer o seguinte, que os juizados especiais federais constituem um divisor de águas na história do Judiciário Federal brasileiro. Agora, eu queria fazer uma pergunta ao ministro. Como é que o senhor vê hoje o ativismo judicial? É que o Judiciário, de modo geral, ele só atua provocado. E na medida em que as situações políticas se tornam cada vez mais críticas e mais litigiosas, o encaminhamento dessas questões termina resultando na mesa do juiz. E ele vai ter que participar e decidir sobre essa questão, que é uma questão política, porque ele não pode deixar de decidir. E, evidentemente, que a sua decisão também vai ser uma decisão com influência política. Então, eu não me preocupo com esse ativismo judicial. Evidentemente que eu acho que não existe um ativismo judicial. O que existe é um ativismo da jurisdição, na área política, mas por provocação das lideranças políticas e não propriamente por iniciativa dos juízes. O que deve haver, certamente, é uma perspectiva do limite do que interessa para resolver o caso. Resolvendo o caso que lhe está proposto, dentro dos critérios ou constitucionais ou legais, ali se esgota a função do juiz. Eu tenho uma pergunta para fazer sobre a demanda no Judiciário, mas vai ser daqui a pouco, depois do intervalo. Não sai daí, o Justiça Viva volta já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva, falando sobre a carreira do ministro aposentado do STJ, Rui Rosado de Aguiar Júnior. E eu volto com uma questão que se debate muito no Judiciário, até para saber a opinião de vocês, aumentou em muito o número de processos no STJ. 68% nos últimos 15 anos se discute muito a PEC da relevância para filtrar e devolver o verdadeiro papel do STJ, que é de uniformizar, interpretar a legislação. Como é que os senhores avaliam aí essa PEC? Bem, o problema não está só na Corte Superior. Isto é, o que nós temos é um excesso de demanda em todo o país, causado por vários fatores, inclusive porque o Estado não tem as agências administrativas que possam impedir o surgimento de demandas massivas e que estão presentes diariamente aumentando as cargas do juiz. Isto é, o cidadão hoje, de um modo geral, não tem a quem recorrer, por menor que seja o seu direito, a não ser para o juiz. Isso faz com que exista um número excessivo de demandas, já no primeiro grau. E depois, com o processo civil que admite todo tipo de recurso, isso tende a subir necessariamente para os tribunais superiores, para os tribunais locais e para o tribunal superior. Há de ter soluções. Uma delas é essa da relevância. Acontece que o da relevância também foi o motivo que levou à criação do próprio STJ. Exatamente. Quando o Supremo criou esse expediente para evitar a chegada de recursos, e o STJ seria, então, uma válvula de escape para diminuir a questão. O que já na época também o ministro Moreira Alves dizia, daqui a uns anos eu vou olhar lá para vocês e vou dizer as mesmas coisas que vocês dizem. Exatamente. Eu lembro bem disso. E realmente foi o que aconteceu. Grande parte dessas demandas que chegou ao STJ pode ver relação de consumo. Telefonia, bancos, saúde. E as agências reguladoras, elas não têm uma função apenas de cuidar da regulação do serviço na perspectiva do fornecedor. É sobretudo na perspectiva do consumidor. Claro, no contencioso. No contencioso. Aí o que ele faz? Tinha que ter ouvidorias independentes para permitir que os casos fossem uma demanda do consumidor, uma reclamação do consumidor, ela de fato, não para dizer que o consumidor tem razão, mas para resolver com eficiência. O que acontece? Ela não resolve. Ela não tem um sistema de solução de controvérsias dentro da concessionária. A concessionária não tem isso. Resultado? Vai para os procons. Dos procons não resolvem porque o título do procons não tem força executiva. Vem para onde? Vem para o judiciário. Então, é isso que o ministro diz, que é parte do problema mesmo. A única, muitas vezes, esse cidadão, esse consumidor, só tem onde ir, onde bater a porta? Na justiça. Agora, ministro, paralelamente ao seu exercício aqui no STJ, o senhor também lecionou. Na opinião do senhor, quais são as debilidades dos estudantes de direito e dos juízes que estão começando aí na carreira? Essa debilidade começa no primário. Então, no tempo que eu lecionava, eu percebia que, conforme o tempo ia passando, nós íamos recebendo cada vez alunos que não sabiam se expressar verbalmente, não sabiam escrever, usar da língua, da linguagem, que é essencial para um advogado. Então, na faculdade de direito, você já sente essa deficiência. Há muitas questões, hoje, postas no mercado, na sociedade, de modo geral, que não são nem sequer aventadas ou referidas num curso de direito. Isso aí faz com que nós tenhamos, além dessa deficiência na formação cultural de todos, de modo geral, o nosso alunado, há também uma deficiência da preocupação das universidades de habilitarem o seu aluno para o mundo de hoje. Depois aí da magistratura, que no STJ o senhor passou a se dedicar à advocacia, podemos dizer que a advocacia é uma das mais espinhosas, é a função mais espinhosa aí na área jurídica? Não. A mais espinhosa, eu acho que é a de julgar. Além de ser a mais gratificante. O advogado tem a sua liberdade, o jurista, o doutrinador, o professor tem a liberdade de dizer o que pensa, o que quer, escolher as suas causas, enquanto que o juiz não escolhe a sua causa, coisa que o advogado pode. E o juiz tem que sempre dar a palavra final, que vai atuar sobre o interesse dos outros que estão na sua frente, que você vai saber que está ferindo um para beneficiar o outro. E isso realmente é difícil. Que, na verdade, nessa área forense, quem cria, quem inventa, quem vai à frente, é o advogado. É ele que propõe, é ele que descobre os caminhos. Esse é o grande desafio, né? Inclusive saber... A jurisprudência nasce de uma petição dele. Exatamente. Uma tese dele. Onde é que ele vai colocar o interesse do seu cliente? Nessa tese, naquela outra, vai propor esse recurso, vai escolher a ação. Isso é uma dificuldade enorme que o advogado tem, e que ninguém sente, mas ele tem que resolver antes de tomar qualquer iniciativa. E depois, ao propor as questões que ele propõe, é que serão depois objeto do julgamento do juiz. Então, quando o juiz decide, ele está apenas aceitando uma ou outra das causas. Ministro Rui, nós falamos aqui de mudanças para a melhoria do STJ. Essa mudança também acontece na atenção sobre a importância do magistrado, do juiz e do papel do STJ e dos demais tribunais para o cidadão, né? Certamente. E o STJ desenvolve uma atividade muito importante para a nação, porque é ele que, afinal, dá uma orientação jurídica, nos casos que julga, para todos os rincões do Brasil. E isso é uma função extremamente importante. É a mais nobre que o STJ tem, né? Uniformizar a jurisprudência. E tem essa influência. E hoje em dia, se nós formos observar o que acontece nos tribunais e nos juízos, o respeito que se dá à jurisprudência do STJ. Então, o STJ se firmou realmente como um tribunal orientador dessa interpretação da lei. Aí eu faço uma ressalva de um texto que o senhor publicou no início dos anos 90, que diz o seguinte, abre aspas, o Estado Democrático não se realiza pela previsão da lei. Ele só acontece com o engajamento de todos os cidadãos, muito especialmente dos que exercem os poderes públicos, cabendo aos juízes participarem dessa empresa. Exatamente isso. Tudo bem. Continuo de acordo com o senhor. Ótimo, olha, só tenho que agradecer a participação de todos aqui hoje. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Agradecemos a presença dos nossos convidados, os ministros aposentados do STJ, Rui Rosado de Aguiar Júnior e Paulo Costa Leite e o advogado professor Paulo Roque Cury. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na sua tela. Até o próximo programa. Tchau.